Estamos às vésperas da viagem de Bolsonaro a Nova York para a abertura da Assembleia Geral da ONU e uma deputada bolsonarista, aquela Carla Zambelli, fez um apelo nas redes sociais para que o presidente não vá à ONU. E assim, antes mesmo de começar, de mostrar o vídeo de qualquer coisa, eu quero deixar aqui meu apoio irrestrito a esse apelo. Carla, presidente não vá à ONU, fique e cuide-se. A gente vai mostrar o vídeo, fazer um pequeno reaction, mas antes, você já sabe, né? Vou pedir like aí, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa força aí para a gente. E vamos ao vídeo de hoje. Mostra aí, Davi, por favor, o vídeo da... Olá, pessoal, aqui é a Carla Zambelli, deputada federal do estado de São Paulo. Eu vim aqui pedir uma coisa para vocês, eleitores do Bolsonaro, pessoas que querem que o Brasil dê certo. O presidente precisa se cuidar. A gente não precisa do presidente cinco dias mais rápido da cirurgia, correndo, voltando. A gente precisa do presidente, oito anos da presidência, com saúde, cuidando do Brasil. Mas para cuidar do Brasil, ele precisa cuidar dele primeiro. Então, eu queria fazer uma campanha aqui com vocês, para o presidente não ir para a ONU. Pessoal, me ajude, retweet e vamos montar aí uma hashtag para a gente dizer cuide-se, presidente. Cuide-se primeiro. A ONU vai ter todos os outros anos. Ele se cuida, ele se prepara e vai no ano que vem. É isso que a gente tem que apoiar. Saúde, presidente, cuide-se, presidente. A ONU fica para o ano que vem. Prioridade sua, presidente, é cuidar do Brasil. A gente precisa do senhor por oito anos. Oito longos anos. Oito longos anos mesmo. Longos anos. Até ela reconhece que seriam longos anos se fossem oito. Mas isso aí é por ilusão. Não vai chegar nem a quatro. Imagino e espero. Eu acho que a real aí dessa campanha é que está claro para os bolsonaristas que o melhor para o Brasil é o Bolsonaro ficar quietinho. Todo mundo já sabe disso. Mas essa é só a parte cômica, gente. A parte trágica vem agora. Ou melhor, a parte mais trágica, que é a posição do governo brasileiro em relação à resolução de povos tradicionais, principalmente da Guatemala e do México, que trata da ampliação dos direitos desses povos indígenas. Eles acusam o governo brasileiro e também o governo russo de tentarem esvaziar essa resolução. E, de fato, o governo brasileiro questionou muitos trechos desse documento. Trechos que, assim, são coisas básicas e, para o mundo, para o resto do mundo, inquestionáveis. Como, por exemplo, a necessidade de que os governos reconheçam um impacto cada vez maior de mudanças climáticas sobre os direitos humanos. O governo brasileiro diz que tem ressalvas quanto a esse trecho. Porque, é claro, não tem nada a ver. O negócio de mudanças climáticas não impactam nos direitos humanos. Na verdade, para o governo Bolsonaro, falou em direitos humanos, aí já tem reservas, né? Isso é só um exemplo, na verdade. Outros trechos do documento também foram questionados pelo governo brasileiro. Como, por exemplo, o que pede que conhecimentos tradicionais sejam utilizados nesses esforços para mitigar esses efeitos das mudanças climáticas no planeta. E também os trechos que pedem para que os povos tradicionais e os índios sejam incluídos nesse diálogo sobre esses esforços. Em resumo, todo o embate do governo brasileiro diante dessa resolução gira em torno da resistência desse governo em aceitar esse diálogo com os povos tradicionais. Em aceitar a participação desses povos nesse esforço, que é um esforço, aí, ao fim e ao cabo, para salvar a vida humana no planeta, né? Resumindo, o homem branco cagou o rolé do planeta inteiro com monóxido de carbono, ganância e capitalismo. E agora os povos tradicionais querem empregar os seus conhecimentos tradicionais para nos ajudarem nessa missão. E o governo brasileiro, que está no centro da discussão sobre questões ambientais da pior forma possível por conta da crise da Amazônia, tem ressalvas quanto a isso. A gente devia agradecer que os índios não desistiram ainda da gente e do planeta, né? Essa denúncia prévia desses grupos tradicionais, antes mesmo da viagem de Bolsonaro a Nova Iorque, antes mesmo da oficialização desse posicionamento do governo brasileiro, indica que esse posicionamento já é conhecido, antes de oficializado, né? O mundo já conhece como o Brasil se posiciona diante de questões ambientais e diante da participação dos povos tradicionais nesse processo. Enquanto isso, os diplomatas brasileiros apresentam o país na ONU como um exemplo a ser seguido. Quer dizer, em plena crise da Amazônia, em plena crise institucional generalizada no Brasil, democracia em vertigem, etc. O Itamaraty apresenta o país em Genebra como um exemplo a ser seguido. Nossa embaixadora no Itamaraty disse que somos um país de democracia sólida e temos espaço garantido para a sociedade civil. É o novo, as instituições estão funcionando normalmente. Tá tudo bem, é a embaixadora que disse, viu, gente? Quer dizer, como se o mundo não estivesse temendo virar um Brasil nesse momento, né? Mas aí o governo escolhe fingir que tá tudo bem, tá tudo certo, em vez de se olhar no espelho e reconhecer a própria crise. Se restava algum respeito internacional, ele acaba de ser perdido. O Brasil tá sendo visto como uma farsa. O país que foi apresentado no Itamaraty pelo embaixador, ele não existe. E o mundo tá vendo isso. O mundo tá assistindo a nossa crise. E só piora, aguardemos Bolsonaro em Nova York. Creio que serão cenas muito chocantes. Preparem-se. Tchau, até amanhã. Obrigada pela companhia de hoje. E manda print de Bolsominion arrependido, que amanhã tem quadro, viu, gente? Beijo, tchau.